Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Simone Sá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Pessoal, o vídeo de hoje tá muito interessante. Já ouviu falar em rosa mosqueta? Quem me segue aqui há mais tempo e lá no Instagram principalmente, sabe que a rosa mosqueta já tem mais de um ano que tá inserida na minha rotina. Eu amo e eu quero falar pra vocês os benefícios da rosa mosqueta e como você pode utilizar na sua pele. Então, se não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva, já vai puxando sua cadeirinha, se assente aí, porque esse assunto é muito interessante, sua pele vai te agradecer. E tem mais, não esquece de curtir o vídeo e principalmente compartilhar com as suas amigas. Só assim meu canal vai crescer, mais pessoas vão chegar até mim, vão conhecer meu trabalho e assim eu vou estar motivada a sempre trazer conteúdo legal pra vocês. Então, por favor, eu aqui trago conteúdo e vocês aí curtem e compartilhem, combinado? Na verdade, a rosa mosqueta é um óleo 100% vegetal. Ele é extraído do fruto dessa rosa, rosa canina. Não é à toa que o óleo de rosa mosqueta é maravilhoso pra pele. Ele é rico em vitamina A, em vitamina B, vitamina B2, vitamina C, vitamina E, vitamina K. Ele é rico também em minerais, ferro, sódio, potássio e beta-caroteno. Ele é conhecido por ser um poderoso cicatrizante da pele. Ele também tem na sua composição ácidos graxos, ácidos oleicos, linoleicos. Também tem uma alta concentração de tretinoína, ou seja, vitamina A oxidada. Só por essa ficha técnica dá pra vocês entenderem a riqueza e o poder desse óleo. Por isso ele tem a capacidade de prevenir o envelhecimento precoce da pele. Além de ser utilizada na pele, a rosa mosqueta também pode ser utilizada no cabelo. Mas a gente vai ser até hoje a pele. A princípio, ele era famoso por melhorar o aspecto de cicatrizes. Eu lembro que eu mesma, quando eu tinha 18 anos, há 30 anos atrás, eu operei de tireoide. Tem até uma cicatriz aqui. E na época as pessoas falavam comigo, Simone, usa óleo de rosa mosqueta porque é excelente pra cicatrização. Então há 30 anos atrás, eu já ouvia falar, Simone, pra queloide, cicatrização, queimaduras. Ele é excelente, ele ajuda na regeneração da pele. E já que ajuda na regeneração da pele, quando ela está com queimaduras, queloides e tal, tal, tal. Imagina a nossa pele que também sofre o processo do envelhecimento. Então dá pra gente usar na pele. Sendo assim, ela ficou a queridinha, sendo usada pra renovar e regenerar a nossa pele. E como que a gente vai utilizar esse óleo, Simone? Vai passar na pele ou não pode passar na pele? Gente, quando eu fui estudar mais a fundo sobre a rosa mosqueta, alguns defendem que ela pode ser utilizada direto na pele. Outros acham que ela tem que ser diluída em algum creme. Vou falar da minha experiência. Eu uso direto na pele. A minha pele é uma pele mista pra seca. Ela era mista pra oleosa, mas depois que eu passei dos 40, a pele vai mudando. Então você vai ter que analisar a sua pele. Você tem rosácea? Você tem muita acne na sua pele? Se a pele é sensível, então fique atento, porque talvez ela não vá gostar de usar direto nela. E não tem coisa melhor do que a nossa pele dizer pra gente se ela tá gostando ou não. A minha pele gosta. E aí eu faço como? Eu não uso a rosa mosqueta no rosto todo, porque ela é um óleo, né? Um óleo vegetal. Então eu peguei aqui, ó, pra vocês verem. Essa aqui é uma da fitoterápica. Eu tenho importadas também. Ela tem uma cor bem escura. Eu vou pingar uma gotinha pra vocês verem aqui, ó, na minha mão. Deixa eu ver se ela vai descer. Ó, tá vendo? Ela tem uma corzinha de ouro. Eu uso a rosa mosqueta, gente, direto nos olhos. Mas eu faço assim. A pele já tá toda preparada pra eu dormir. Então já terminei. Passei o ácido, passei o creme pra noite, tudo. Aí eu venho com óleo e pingo uma gota e espalho aqui em volta dos meus olhos. Apenas aqui em volta dos olhos. Passo aqui no bigode chinês. Só aqui que eu passo ela. E aqui eu já pingo também, tá? Umas duas, três gotas. E passo bastante daqui pra baixo. E assim eu faço. E também costumo passar nas mãos. Passo ela pura. Simone, e se der alergia? Aí você vai ter que entender a sua pele, tá, gente? Pras pessoas que têm a pele muito sensível, o que que eu recomendo? Você pingar ela no seu hidratante. Dilui ela. Então vamos supor que você usa esse cremezinho nível facial, por exemplo, né? Então o que que você faria? Ah, Simone, eu vou finalizar minha pele, eu gosto de hidratar. Por exemplo. Então você pegaria ela aqui, ó. E colocaria uma, duas gotas, né? No seu hidratante, por exemplo. Aí você vai, passa no seu rosto todinho, né? E no colo, pescoço, vou aproveitar, não vou perder nada. Vou passar aqui. E você aplica. Eu uso nos meus olhos, nunca tive problema. Uso no pescoço. Pelo contrário, tá? Minha pele ama. E eu percebo que ela traz esse brilho pra minha pele. Ela ajuda minhas rugas. Eu sei que, embora a idade tá chegando, eu estou sem Botox hoje. Então, assim, eu vejo o efeito dela na minha pele. Ela é maravilhosa. Se você for usar ela de dia no seu hidratante, não esqueça de proteger a sua pele com filtro solar. É importante pra evitar qualquer tipo de problema, né? Eu não uso de dia, eu só uso à noite mesmo. Terminei. Vou selar minha rotina da noite com a rosa mosqueta. Você tem que entender que ela é um excelente humectante, nutritivo. Você pode pingar gotinhas dela no óleo de coco pra passar no seu cabelo, na sua máscara de cabelo. Então, assim, ela tem inúmeros benefícios pra nossa pele. Simona, ela vai fazer milagres da noite pro dia? Ela vai regenerar minha pele? E eu vou diminuir as rugas? Olha só. Eu sempre falo pras pessoas que me seguem. O segredo de uma pele bonita se chama constância, disciplina. É você todo dia se cuidar. E isso faz com que a sua pele fique mais clara, que a sua pele fique mais bonita, com mais vício, hidratada. Então, não adianta você passar a rosa mosqueta e querer que em uma semana ela faça milagre. Ela não vai fazer. Eu uso há mais de um ano. Gente, vocês podem observar meu colo. Eu nem tenho linhas de expressão aqui no colo. Meu pescoço, pra minha idade, olha, eu não tenho muita ruga nele. Eu fico muito abaixada pra fazer edição de vídeo, porque eu que faço tudo nos meus vídeos. Não tem ninguém pra fazer por mim. Então, você vê que o efeito dela em mim tem dado resultado. Eu sou usuária. Eu amo a rosa mosqueta. Eu sempre falo dela pra vocês. Você pode pingar, por exemplo. Se você não quer usar ela direto no seu rosto, o Bepantol. Eu amo o Bepantol. Tanto ele, o creme, quanto ele, o iFree, que não tem óleo. Vamos supor que você tenha a pele muito acneica ou muito oleosa. Então, você pega ele sem óleo e pinga, põe um pouquinho dele na sua mão. Pinga o óleo de rosa mosqueta e aplica no seu hidratante. Ou direto na área dos olhos. Porque isso aqui pode ser um excelente creme pra área de olhos. Se você potencializar ele com a rosa mosqueta. Então, vai ficar a sua criatividade. Você vai ter que conhecer a sua pele. Saber o que você pode e o que você não pode usar. De acordo com o seu tipo de pele. E uma pergunta que sempre me fazem. Simona, onde a gente compra isso? Olha, você pode comprar em farmácia. Você pode comprar na internet. Em loja de produtos naturais. Olhos essenciais. Onde vende olhos essenciais, você encontra. Então, por exemplo. A Laslo, que é uma fábrica de óleo essencial. A WNF. A Fitoterápica. A Duoterra também. Via Aroma. E por aí vai. Então, gente. Tem muita marca boa no mercado. Pesquise. Tem as importadas. Eu uso a Trilogy. Que é uma importada também. Mas eu acho que ela se parece muito com essa aqui da Fitoterápica. Você vai olhar a sua condição financeira e comprar de acordo com ela. Simona, eu quero a importada. Eu quero a da Trilogy. Você vai pagar em torno de 160 reais. Se você comprar da Fitoterápica. Por exemplo, essa aqui de 10ml. Você vai pagar em torno de 50, 60 reais no máximo. Tá? Eu não sei preço de cabeça, não. Tô chutando aqui. E uma dica muito importante. É que vocês olhem a composição. Na composição, tem que ter só um componente. Que é o Rose Reap Oil ou Rosa Mosqueta. Não pode ter outra coisa. Porque senão, ela não é pura. Ela, pra fazer o efeito que ela promete. Ela tem que ser pura. Tem muita fábrica aí que fala que é óleo de Rosa Mosqueta. Mas tá misturada no óleo de girassol ou algum outro tipo de óleo vegetal. Então, ela tem que ser pura. E pra ela ser pura, na composição, ela só pode ter um componente. Que é o Rose Reap Oil ou a Rosa Mosqueta. É assim que você vai saber se tá comprando realmente um produto puro. Que vai trazer o benefício que ele promete pra sua pele. Caso você seja dessas mulheres que gostam de praticidade. Pega um vidro em um potinho assim, ó. De nilha, por exemplo. Soft, que é pra pele oleosa. E aí você pode pingar 20 gotas do óleo de Rosa Mosqueta. E aí você vai misturar bem com uma colherzinha de plástico ou de madeira. Mistura, mistura, mistura. Quando você perceber que já está bem uniforme. Aí você deixa na sua bancada e vai usando toda noite. Mas se você preferir, pingue na hora que é melhor ainda. Essa vasilha amba é pra proteger a propriedade do óleo. Então, quanto mais protegido ficar ele, melhor. E mais benefício a gente vai ter com esse produto. Eu não aconselho vocês a fazerem potes grandes. Sabe? Eu acho que pode demorar pra acabar. Eu gosto de coisas assim, que com 30 dias acabou. E tem que comprar novinho, fresquinho. Eu prefiro. Então, fica a minha sugestão pra você. Caso você queira diluir direto no seu hidratante. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você tem o hábito de usar algum tipo de óleo na sua pele? Conhece os benefícios da rosa mosqueta? Então, deixa aqui os comentários. Me conta qual que é a sua experiência. E olha, não deixe de compartilhar esse vídeo com as suas amigas. Porque eu tenho certeza que elas vão adorar essa ideia. O rosa mosqueta, gente, é maravilhoso. Então, por favor, compartilhem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Onde vocês puderem, vocês vão estar ajudando outras mulheres. E vão estar me ajudando a fazer esse canal crescer. Eu estou ansiosa pra chegar a um milhão de inscritos. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo pra você, pra sua família. Continue se cuidando, se amando. Porque você é uma pessoa muito especial. Quando você entende isso, a sua vida tem um novo sentido. Você passa a se cuidar e se amar muito mais. Você é especial. Pense nisso. Valorize isso na sua vida. Um beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Tchau.